Música Meu Jesus, me sinto frio Abatido com muita dor Tento mudar-me por mim mesmo E só sei o que é o amor Os conselhos só me agridem E me fazem magoar Meu coração chora por cura Por favor, alguém me muda Vem mudar Vem e muda Vem e muda Me dá a tua alegria Vem e muda Vem e muda Vem e muda Vem e muda O que aconteceu na minha vida Vem e muda Vem e muda Vem e muda Me dá a tua alegria Vem e muda Vem e muda Vem e muda Vem e muda